Você piscou, o tempo voou e chegamos oficialmente no mês de setembro, mês qual quem é fã de tecnologia e principalmente do universo da dona maçã sabe que é um mês quente. Quente não, pegando fogo, porque é o mês onde a Apple apresenta nova linha de iPhones, Apple Watches, possíveis novos AirPods e em alguns casos uma novidade ou outra exclusiva para o iOS, que é um dos seus carros-chefes, que talvez não tenha sido apresentada durante a WWDC, que esse ano, como quase todos, aconteceu lá em junho. A WWDC é um evento que foi criado pela Apple, não só para ela poder apresentar aquilo que ela vem desenvolvendo para o ecossistema Apple como um todo, mas também para gerar antecipação, criar expectativa no usuário, para que ele sinta vontade de sempre ter o novo. Ponto é, será que realmente a gente deveria estar criando expectativas tão altas assim com esses novos lançamentos que serão apresentados esse ano no dia 9 de setembro, às duas horas aqui no Brasil? Quais serão as reais novidades, enfim, as reais inovações que teremos nos novos iPhones, nos iPhones 16? E daí vão surgindo outras dúvidas. Quando é que o iOS chega oficialmente para quem vai ter acesso a essa nova atualização? Eu devo comprar o meu iPhone ou trocar o meu aparelho antigo por um novo agora? Ou eu espero os iPhones 16 chegarem no mercado efetivamente? Bom, tudo isso e mais um pouco eu vou tentar responder para vocês até o final desse vídeo. Porque hoje a gente vai conversar sobre todas essas novidades e vamos entender o que realmente a gente deveria estar esperando. Então, já sabe o que fazer. Pega o teu refri, pega a tua pipoquinha, deixa o teu like nesse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, já vai se inscrever, ativando o sininho para não perder mais nada que vem daqui para frente. E bora trocar uma ideia sobre esse tão aguardado evento do dia 9. Vamos começar falando sobre os tão aguardados novos iPhones, iPhones 16. Será que realmente a gente vai ver grandes novidades esse ano? Será que a gente realmente deveria estar criando grandes expectativas e inovações? Principalmente em relação ao design desses aparelhos? Bom, na minha opinião, levando em consideração o ciclo de inovação Apple, que para quem conhece sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, já já vou explicar um pouco mais a fundo. Eu tenho certeza que você vai entender. Eu diria para vocês que não. Infelizmente, não. Esse ano vai ser como a grande maioria dos últimos anos. Um pouco mais do mesmo, com algumas pequenas mudanças e algumas boas novidades. Mas mudanças drásticas de design, aquilo que realmente traz aquela sensação do novo, como foi lá atrás na transição dos iPhones 8 Plus, 8 para os iPhones X, isso não vai acontecer por agora. E eu vou explicar para vocês o porquê. Para a gente entender exatamente o porquê que eu acredito fielmente que esse ano a gente não vai ver mudanças drásticas de design nos novos iPhones 16, a gente precisa entender o que eu acabei de falar para vocês, que é o ciclo de inovações Apple, que não é uma exclusividade Apple. Várias outras empresas de tecnologia também adotam os seus ciclos de inovações. E para a gente entender o ciclo de inovações Apple, a gente precisa voltar bastante tempo lá atrás, ok? Lá atrás mesmo nos iPhones 5 e 5S. Nos iPhones 5, a gente viu a Apple mudando o layout ali, o design por completo dos iPhones, trazendo um iPhone de vidro, de alumínio, com cantos arredondados, porém um pouco mais achatado, quadrado. E nos iPhones 5S, o abandono ali das senhas digitadas, né? Das senhas numéricas. Não abandona exatamente porque ela continua existindo, continua até hoje, mas ela implementou o Touch ID, que foi, enfim, uma grande novidade, extremamente importante ali, que mudou a forma como a gente interage com os nossos iPhones. Ótimo! Ali realmente a gente viu mudança, ali realmente a gente viu um avanço. Passado a era dos iPhones 5 e 5S, que durou dois anos dentro desse design, a gente entrou na era dos iPhones 6, ou seja, um design totalmente modificado. Um aparelho um pouco mais largo, todo feito em alumínio, com o Touch ID, uma tela maior, mais espaçada, e foi um sucesso de vendas. Todo mundo amou aquele design, realmente. Ele vinha atendendo ali a necessidade de uma tela um pouco maior, com um pouco mais de resolução, enfim, revolucionou mais uma vez. Bom, esse design foi tão bem aceito que ele se manteve dentro da Apple até a linha dos iPhones 8 e 8 Plus, ou seja, os iPhones 6, depois no próximo ano 6S e 6S Plus, onde a gente teve ali os primeiros iPhones maiores, depois a gente teve o iPhone 7, 7 Plus, 8 e 8 Plus, que vem em conjunto ali com o iPhone X. E bom, gente, o iPhone X, né, aí sim foi o grande salto em relação à mudança de design dos aparelhos, que foi aonde estabeleceu o novo layout dos iPhones que a gente conhece, pelo menos ali, tem como base até os dias de hoje. Bom, essa era dos iPhones 6, do design do iPhone 6, ela durou ali em torno de 4 anos. Passado para a linha dos iPhones X, aonde a gente foi apresentado ao iPhone com notch, que no início, enfim, todo mundo odiou, mas depois todo mundo passou a amar, porque foi se acostumando com esse novo layout, a gente teve os iPhones X, logo em seguida os iPhones 11, XR, a gente também teve os iPhones 12 e os iPhones 13, enfim, também já com a linha do 13 Pro e 13 Pro Max. E bom, essa leva, enfim, esses próximos 4 anos foram trabalhados em cima, enfim, do layout com o notch, ou seja, com a tela ali quase infinita e com o notch. Qual foi o grande salto de design depois desses 4 anos? Foi os iPhones 14 com o Dynamic Island. Esse foi o grande salto que a Apple trouxe em relação ao design dos aparelhos, que na minha opinião não foi tão grande assim. Então, levando em consideração esse ciclo de inovações que dura em torno de 4 anos desde os iPhones 6, muito provavelmente, com os iPhones 14 chegando com o Dynamic Island, os iPhones 15 se mantendo dentro desse layout, os iPhones 16 também vão se manter dentro desse layout, os iPhones 17 também, e somente a partir dos iPhones 18, aí sim a gente pode ver aí um grande salto em relação ao design, em relação à ergonomia dos aparelhos. Quem sabe um aparelho dobrável ou, enfim, alguma novidade álcool. Mas até lá, gente, muito provavelmente a gente vai ver pequenas mudanças, ok? Que é exatamente o que os rumores apontam. Então, esse é o ciclo de inovações adotado pela Apple em relação aos iPhones. Óbvio que isso se adapta ali para outros, enfim, aparelhos, para outros ecossistemas, mas para os iPhones, vem sendo aí de 4 em 4 anos desde os iPhones 6. Então, por isso, muito provavelmente esse ano serão apenas pequenas mudanças como já estão sendo apontadas. Quais serão essas mudanças? Em relação à linha dos iPhones regulares, dos iPhones 16 e 16 Plus, segundo apontam os rumores, a única grande mudança, se é que a gente pode chamar de grande mudança, está no design do layout das câmeras, que deixará de ser horizontal, passará a ser vertical, que na minha opinião lembra bastante um iPhone XR melhorado com uma segunda câmera, mas eu particularmente gostei. Obviamente, teremos novos tons de cores e possivelmente uma nova cor exclusiva da linha. Então, isso já dá para diferenciar aí as linhas de iPhones, que é o que a Apple vem buscando, enfim, com os iPhones 16 e 16 Plus. Já para a linha dos iPhones Pro e Pro Max, a grande diferença, se é que a gente pode chamar de grande diferença mais uma vez, segundo apontam os rumores, é que o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max irão chegar no mercado pouco maiores do que as outras linhas Pro e Pro Max anteriores. Os iPhones 16 Pro chegarão com 6,3 polegadas e os iPhones Pro Max chegarão com 6,9. E como vocês podem ver na representação, realmente eles são ali ligeiramente maiores do que os aparelhos mais antigos, que para algumas pessoas é um ponto positivo, para outras nem tanto. Segundo apontam os rumores, também nessa nova linha de iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, teremos ali a tela Tandem, que foi apresentada nos iPads M4, ou seja, uma tela ali com duas camadas de LED, que consegue dar uma densidade maior de pixels e também, obviamente, uma nitidez maior, ou seja, uma tela mais brilhante para que você, enfim, consiga usá-la com mais conforto em dias mais claros. O que seria realmente bem interessante. Agora, um rumor que tomou muita força nos últimos dias e na minha humilde opinião, é sim uma possível realidade, é que a Apple vai deixar todos os seus iPhones 16 com 8 GB de RAM, ou seja, mais RAM do que normalmente era implementada nas linhas anteriores dos iPhones, até mesmo os iPhones 15, por exemplo. E isso, eu acredito que vá sim se tornar uma realidade, porque a Apple está apresentando o Apple Intelligence, que é o sistema de inteligência artificial que a Apple vai adotar, enfim, para os seus aparelhos. E, gente, é algo que pesa, é algo que exige memória RAM, e por ser uma necessidade, eu acredito sim que a Apple esse ano não tem para onde correr e ela vai ter que implementar mais memória RAM. Porque se não fosse uma necessidade, muito provavelmente ela iria manter como sempre manteve, ok? Mas, como é uma nova tecnologia, principalmente pensando para o futuro, a Apple muito provavelmente sim vai implementar mais memória RAM. Se isso vai ser ou não apresentado durante o evento, eu já tenho minha dúvida, porque a Apple nunca apresentou exatamente quanto de RAM ela coloca dentro dos seus aparelhos. Mas, como esse ano ela está aumentando, pode ser que ela utilize, enfim, dessa informação, dessa novidade, para tentar criar ali mais expectativa, mais antecipação do produto e fazer com que mais e mais usuários tendem a comprar, enfim, essa nova linha de iPhones. Então, gente, como é uma necessidade, eu acredito sim que esse rumor é muito forte e é muito provável de acontecer. E já que a gente tocou no assunto Apple Intelligence, bom, na minha opinião, esse vai ser o ponto alto da apresentação do dia 9, enfim, do evento de lançamento do dia 9. Nem mesmo os novos iPhones, nem mesmo os novos Apple Watch, possíveis novos AirPods, conseguirão, enfim, se sobrepor ao Apple Intelligence. Por quê? Porque a Apple mostrou que ela vai trabalhar forte para tornar o iOS um sistema inteligente e que o Apple Intelligence realmente vai vir para revolucionar a forma como você interage com o teu aparelho. Bom, se vocês acompanharam a WWDC, vocês viram que a Apple apresentou, enfim, inúmeros novos recursos para o iOS 18 com o Apple Intelligence, onde a Siri vai se integrar ali por completo com o ChatGPT, que dividiu opiniões em relação à segurança dos dados, enfim, que serão compartilhados com o ChatGPT ou não, mas que, segundo a Apple, ela tomou todo o cuidado do mundo para tornar essa experiência segura e muito efetiva, o que, na minha opinião, é simplesmente incrível, até porque a Siri hoje é um ótimo assistente, mas inteligente, aos padrões que a gente tem hoje de tecnologia, está longe de ser. Então, ter a Siri integrada ali com o ChatGPT e muito mais efetivamente inteligente, é, sim, muito interessante. Geração de imagens, emojis e tudo mais. Para mim, o iOS 18, ele vai ali roubar a cena esse ano e a Apple vai dar bastante, mas bastante foco ali, bastante tempo de tela para a gente entender cada detalhe do que ela realmente vem trabalhando para entregar nessa nova linha de iPhones, tanto quanto também para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, que serão os únicos aparelhos da linha antiga, que receberão, enfim, o Apple Intelligence. Ponto é, quando é que o iOS 18 com o Apple Intelligence chega no mercado, de fato? Bom, essa data, oficialmente, a gente vai ter apenas no dia 9, mas muito provavelmente, os iPhones chegarão, enfim, no mercado no começo de outubro. E quando eles chegarem, como é de costume, a Apple libera também a atualização do iOS. Então, ali para o final de setembro, para o começo de outubro, eu acredito que todo mundo que tiver acesso, enfim, tiver um aparelho que vai ter acesso a essa nova atualização, já vai estar com ele bonitinho, ele preparado para poder ser instalado. E aí começa o caos, né minha gente? Aí começa a bagunça de instabilidade, bateria que vai embora e tudo mais, mas isso é um capítulo para uma outra história que a gente vai acompanhar mais para frente. Entendendo exatamente agora o quão grande e revolucionário vai ser o Apple Intelligence e o quão grande vai ser as possibilidades que a gente vai ter com essa nova tecnologia, interagindo não só com o nosso iPhone, mas com o ecossistema Apple como um todo, porque ele também vai estar disponível para vários outros dispositivos como Macs e iPads, a que custo essa nova tecnologia vai chegar para os usuários? Essa é uma dúvida que trouxe um rumor que caiu como uma bomba, enfim, nos portais especializados e também para os leakers aí mais idôneos, mais conhecidos no mercado, como é o caso do Mark Gooman que veio apontando recentemente que devido ao alto custo de desenvolvimento do Apple Intelligence que a Apple vem fazendo, muito provavelmente ele não vai ser 100% gratuito. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele não vai ser 100% gratuito. Terá sim uma versão gratuita disponível para todos os usuários, mas que não vai te dar acesso total a todas as possibilidades e recursos que o Apple Intelligence pode te oferecer. E terão níveis de assinatura que vão desbloqueando novos recursos. É, minha gente, é triste a gente pensar que isso pode sim se tornar uma realidade. Óbvio, não dá para ter 100% de certeza, mas, levando em consideração a forma como a Apple vem disponibilizando aí os seus novos recursos, novas tecnologias, eu acredito sim que isso pode ser de uma verdade. Bom, segundo o Mark Gooman, os valores podem chegar até 20 dólares. Gente, 20 dólares, sem contar o preço Brasil, ou seja, sem contar as taxas, já é mais de 100 reais. E é um valor que para a gente custa e custa muito caro. Então, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir ter acesso total a essa nova tecnologia. Ou seja, mesmo que você tenha um iPhone compatível, se você não tiver disponível esse valor a mais, você não vai conseguir tirar 100% de proveito. isso é tão chato, é um banho de água fria em cima de uma expectativa que eu venho criando aí, de uma tecnologia que vem se provando ser cada vez mais necessária no dia a dia. E que pode mudar por completo, enfim, a forma como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente se desenvolve. Então, é triste pensar que isso realmente pode se tornar uma realidade. Mas, se for, fazer o que, né, minha gente? Esse é o mundo capitalista como ele é e não tem muito pra onde ir. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa possível realidade, dessa notícia que eu quero saber. Bora trocar essa ideia. Então, pra gente fechar esse bloco aqui falando sobre os novos iPhones 16, a pergunta que não quer calar. Devemos ou não criar expectativas altas pra esse novo lançamento, Vini? Obviamente que não, né, minha gente? É melhor a gente se surpreender com o pouco do que se frustrar com o nada. Então, se vier alguma grande novidade, ótimo, perfeito, vai chocar a gente, vai fazer a gente cair do cavalo e realmente entender que a Apple mudou o seu ciclo de inovações. Mas, como apontam os rumores e muito provavelmente será confirmado dessa forma, não teremos grandes novidades, não. Ok? Realmente, a gente ainda está dentro de um ciclo ali de reciclagem de design aonde a gente só vai ver pequenos avanços que podem ser ou não úteis para algumas pessoas. Ok? Mas, no fim, a gente só vai conseguir realmente ter certeza depois do evento na segunda-feira. Em relação aos novos Apple Watches, esse ano a gente não tem grandes rumores de mudanças drásticas. O único rumor que realmente vem tomando bastante força nos últimos dias entre os especialistas, os analistas e os leakers do universo Apple é que a Apple estaria modificando a nomenclatura da linha comum dos Apple Watches e ao invés de chamar de séries 10 estaria chamando esses novos Apple Watches de séries X ou X como você preferir referenciando obviamente o número 10. Agora, em relação a linha FE e Ultra se mantém o mesmo nome. E outro rumor que veio chamando atenção é que esse ano teremos Apple Watch relativamente mais finos do que os modelos anteriores e com telas relativamente também maiores do que os modelos anteriores. Mas o design em si vai se manter o mesmo que a gente já está acostumado desde os Apple Watches séries 7 que é enfim esse exato modelo aqui que está no meu braço. Então, não tem muito para onde ir não tem muito exatamente o que esperar realmente vão ser pequenas mudanças. Em relação a recursos estão falando bastante também que esse ano vai sim ser implementado o sensor de pressão sanguínea o que na minha opinião é extremamente importante extremamente interessante ter porque assim você consegue medir sua pressão ali sem precisar de qualquer outro aparelho rapidinho no seu braço. Então, para mim esse seria a real grande novidade dessa nova linha de Apple Watches que para algumas pessoas pode sim ser muito importante e interessante ter. No mais, minha gente, se mantém exatamente a mesma coisa que a gente já está acostumado que a gente já conhece. Segundo alguns portais internacionais especializados no universo Apple como MacRumors World Magazine entre vários outros eles estão dizendo que no dia 9 não só novos iPhones novos Apple Watches e novidades para o iOS 18 serão apresentadas mas também uma nova geração de AirPods não para os AirPods Pro que vão se manter na segunda geração e nem para os AirPods Max mas sim para os AirPods regulares ou seja teremos a quarta geração de AirPods e assim a Apple descontinuando oficialmente os AirPods de segunda e terceira geração para não correr o risco de atrapalhar as vendas dos AirPods de quarta geração e o que esperar exatamente dessa quarta geração de AirPods bom segundo os rumores que estão sendo apontados teremos AirPods que terão o cancelamento de ruído ativo que hoje está presente somente na linha Pro e também na linha Max dos AirPods então eles também terão essa tecnologia que é extremamente útil posso falar isso para vocês com muita propriedade é algo que faz bastante diferença eu não sei exatamente como é que isso vai ser trabalhado porque também como apontam os rumores o design dos AirPods de quarta geração vai ser muito similar ou exatamente igual ao que a gente teve ali com os AirPods de terceira geração com alguns outros pequenos pontos de ergonomia que irão ali adaptar o encaixe desse AirPods para a grande maioria dos usuários ter o melhor enfim e mais confortável o AirPods possível comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses possíveis novos AirPods e eu confesso para vocês que pelo fato de ser um AirPods sem a borracha de contenção de som como é o caso dos AirPods Pro de segunda geração e com cancelamento de ruído ativo mesmo que não irá trazer todas as tecnologias presentes na linha Pro ou na linha Max já me chama atenção já é um grande diferencial sim e eu fico curioso para poder testar e ver como é que eles vão implementar enfim essa tecnologia em AirPods sem as devidas borrachinhas bom eu espero poder testar aqui no canal e trazer um review para vocês logo logo e esses foram os rumores mais quentes mais recentes e principalmente mais importantes e fortes que a gente teve aí rolando pelo universo Apple enfim pelas redes sociais pelos portais e tudo mais mas óbvio certeza mesmo a gente só tem no dia 9 de setembro a partir das 2 horas e óbvio que como todo ano eu trago ali uma cobertura com resumão do que realmente você precisa saber esse ano não vai ser diferente então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal para você não perder esse conteúdo porque na segunda-feira mesmo já vai ter ali a cobertura completa do evento rolando por aqui beleza? bom gente e para finalizar vou responder a última dúvida para vocês compra um iPhone agora Vini ou eu espero realmente o lançamento dos novos iPhones 16 esperando uma queda de preço melhores condições e tudo mais bom gente na minha humilde opinião o que eu vi aí nos últimos dois anos de lançamento eu diria para vocês esperarem sim não compre agora não não é hora de comprar iPhone seja ele novo ou seminovo porque com a chegada dos novos iPhones no mercado as lojas elas começam como todos os anos a se desesperar para poder enfim se livrar de estoque começam a fazer promoções tem sim uma leve queda ali de valor que vai melhorando até o final do ano até chegar o Natal é não só isso as empresas elas começam abrir espaço para poder receber esses novos aparelhos então elas vão dar melhores condições de pagamento às vezes em até 24 vezes sem juros se assim te interessar já vi enfim lojista fazendo isso então gente na minha humilde opinião aqui de uma pessoa que acompanha o mercado todos os anos eu diria para vocês esperem esperem principalmente se você pretende comprar um aparelho seminovo porque o mercado de seminovos ele abala e abala com força aparelhos ali realmente tem queda de valor considerável ok então se você está cogitando comprar um seminovo com certeza espere se você está pensando em comprar um novo lacrado espere principalmente pela questão ali de condições melhores de pagamento que faz muita diferença na hora que você vai fechar um negócio ou não e o vídeo foi isso mesmo e eu espero de coração que vocês tenham curtido saber de todas as possíveis novidades que nós iremos ver na segunda-feira dia 9 de setembro às 2 horas eu como falei para vocês não estou com expectativas tão altas mas eu estou com muita vontade sim com bastante interesse em saber o que é que a Apple preparou para esse novo ciclo principalmente em relação ao Apple Intelligence e bater o martelo para a gente ter certeza se será ou não um programa de assinaturas que infelizmente eu acredito que sim vem sendo um investimento muito alto da Dona Maçã e eu acredito que 100% gratuito ele não será mas claro como eu falei ao longo de todo esse vídeo certeza mesmo a gente só vai ter na segunda então te vejo na segunda e claro te vejo sempre por aqui já se inscreve ativa o sininho se você ainda não se inscreveu até o final desse vídeo caixa de comentários está aberta para a gente trocar aquela ideia claro sempre com muito respeito deixe teu comentário aqui embaixo o teu like é extremamente importante se não me segue em todas as outras redes sociais todos os links na descrição eu vejo vocês na próxima mas falou e aí Amém.